Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra mim excluir registros. Se você ver aqui no dato, aparece aqui carazinha, passo fundo e gurupi. Certo? Então a gente vai excluir esses registros. Através do comando delete from tbl e o nome da tabela. Vamos dar um commit aqui. Confirmar nossa ação. E agora vamos entrar aqui na tabela de cidade. Pode ver que não tem mais nada. Então esse é o procedimento pra excluir registros. Obrigado.